Experiência da Lucas Exatamente André, imagina só o que passa na cabeça de uma pessoa que investiu que já está no período complicado e se depara com aquela situação que a gente até mostrou que um criminoso que entrou por uma janela, por um pequeno espaço conseguiu invadir e causar um prejuízo tão grande A gente vai conversar agora com o Diego, que é proprietário aqui dessa creche no bairro de Arginito Sabará Diego, como é que é pra te presenciar isso? Ainda mais no momento que vocês estão vivendo aí, de escola fechada e também sem a mensalidade dos alunos Boa tarde Na verdade, ele é pouco, né? A gente vai tentar, a gente teve um programa com o microfone do entrevistado enquanto que a gente vai aí tentar solucionar o problema a gente, agora sim, já melhorou? Temos aí o áudio dele já? Por favor, pode seguir Então, né? Aí acontece isso de invadirem teu espaço, né? Invadirem teu ambiente de trabalho, teu local onde tu convive onde tu deu muito amor, muito carinho para as crianças e aí vem esses criminosos invadem e roubam utensílios que, na verdade, é para as crianças coisas que a gente passa atividades, vídeos então, isso dá uma revolta bem grande Diego, tu tá nesse local aqui há 13 anos, né? E agora, esse ano 2020 foi atípico teve que fechar a escola, até me contou que teve que demitir os funcionários como é que tá sendo para vocês para conseguir se virar, se manter durante esse período de fechamento? É, esse ano, como o ano 2020 foi muito difícil para a categoria como brasileiro, a gente precisou se inovar, né? A gente tá se inovando, tentando outras coisas e uma das oportunidades que a gente teve no mercado foi a questão de antropor para a alimentação, né? A iFood, hoje a gente faz cachorro quente é um cachorro quente diferenciado, que é um cachorro quente com purê até ter um convite para o pessoal quiser experimentar o nome da nossa empresa é Top Food Gourmet e é isso que a gente faz hoje para sobreviver, né? É família, minha família é da minha irmã, então a gente faz isso para poder sobreviver É, dificuldade, né? Imagina só Agora, o caso desse empresário, a gente mostrou aí o deboche dos criminosos mas temos problemas também em escolas, como a escola estadual lá de Montenegro, não é, Lucas? em que os criminosos lá em agosto fizeram o primeiro ataque e lá em agosto, era 5 e 6 da tarde, como mostra a imagem eles levaram os fios desta escola e até hoje, essa escola ainda está sem energia elétrica, não é, Lucas? E por lá, André, o prejuízo não foi pequeno olha só, provavelmente o criminoso que roubou ganhou alguns trocados com os fios que foram levados mas para a escola isso significa um prejuízo de 64 mil reais isso é uma escola estadual de Montenegro que foi alvo, André, nos últimos 5 meses alvo de 5 furtos por criminosos e até as câmeras mostram ele entrando, caminha tranquilamente pelo pátio em uma delas aparece até ele pulando o muro um prejuízo muito grande que agora a Secretaria Estadual de Educação está tendo que cobrir dinheiro que poderia servir para outros fins para outros meios mas agora está sendo as aulas começam em breve, né, Lucas? começam, claro claro, até está previsto para março o retorno das aulas, claro ainda parcialmente, né não se tem a totalidade por conta da pandemia mas para o dia 15 de março está previsto o retorno das aulas nessa escola estadual de Montenegro que tem 780 alunos só que com toda essa situação com o furto dos fios e com a incerteza se vai ser possível reformar tudo isso aí não se tem ainda uma expectativa, né uma confirmação de que as aulas de fato vão retornar no dia 15 de março essa, André, só para te registrar o nome é a Escola Estadual Dr. Paulo Ribeiro Campos que fica em Montenegro e agora a comunidade escolar pedindo também por reforço na segurança pedindo até mesmo de repente um guarda que fique e que more nessa escola para impedir esses furtos é aí, a Secretaria inclusive do Estado diz exatamente sobre isso dessa providência, né Lucas de uma pessoa que possa, né ou uma empresa que possa ajudar a colaborar na segurança já que foram tantos ataques em 5 meses já estou em processo de contratação de uma pessoa para fazer a segurança e também num processo para reformar para requalificar a rede elétrica após esses furtos Obrigado Lucas Abate pelas informações VG 44 Minutos já mostramos ataque à escola roubo aí em creche fiquem